Olá, me chamo Catarina e sou graduanda de farmácia e iria apresentar o meu projeto intitulado Triagem Fenotípica e Avaliação In-Vitro de Moléculas Sintéticas e Produtos Naturais como Inibidores de Novadel e Metalobetalactamase I, que foi realizado sob orientação do professor doutor Humberto Freitas em colaboração com a doutora Joyce Neves. O uso desenfriado de oito microbiano vem promovendo o aumento da resistência bacteriana, pois favorece a propagação de bacterias multiresistentes. O uso do mecanismo de resistência bacteriana é a expressão de metalobetalactamases, que são enzimas responsáveis por inativar antibióticos da classes beta-lactâmicas, utilizando para isso em uso metálico. Essas metalobetalactamases são capazes de idealizar praticamente todos os beta-lactâmicos e, dentre elas, a NDM1 se destaca porque tem algumas características que agravam o risco para a saúde mundial. Apesar de ter sido identificadas moléculas com efeito inibitório frente à NDM1, como o capotopril, ainda não existem inibidores disponíveis para o uso clínico. O projeto tem como objetivo identificar novas moléculas bioativas frente à NDM1, já que essa enzima é importante ao terapêutico contra bactérias multiresistentes. Para isso, fizemos a triagem fenotípica de novos compostos através de ensaios de concentração inibitória fracional. Um conjunto de 54 moléculas, dentre as quais estão presentes derivados azólicos comerciais, triazóis sintéticos, derivados de ácidos de terpênicos e uma molécula solucionada por triagem em sílico e modelo farmacofórico desenvolvida no projeto PIVIC 2020-2021, foram usadas para testes fenotípicos de concentração inibitória fracionada, empregando cepas bacterianas resistentes à meropenia. Além disso, as moléculas foram submetidas a análises em sílico para a investigação de suas características fisicoquímicas, a fim de investigar a relação entre a atividade e as características estruturais das moléculas. Inicialmente, foi determinada a concentração inibitória mínima do meropenem frente à cepa bacteriana, conforme descrito no protocolo M7A6, a fim de confirmar o fenótipo resistente da cepa bacteriana. Avaliou-se a concentração inibitória mínima do meropenem entre 1 e 128 microgramas por ml. A concentração inibitória mínima foi estabelecida como a menor concentração do meropenem que não apresentou crescimento bacteriano residual, medido com rega calibrada a partir de leitura visual. A partir disso, foi determinada a concentração inibitória fracionada das 54 moléculas frente à cepa bacteriana na presença de meropenem. Foram feitas diluições seriadas dos compostos no intervalo de concentração de 1,9 a 250 micromolar, na presença de 4 microgramas por ml de meropenem, definido a partir do ensaio de concentração inibitória mínima. A partir disso, foi analisada a menor concentração dos compostos capazes de inibir o crescimento bacteriano na presença do meropenem, a partir de leitura visual com rega calibrada. Todos os experimentos foram realizados em triplicata e foram realizados controles de esterilidade e crescimento bacteriano em todas as placas. Ensaios com EDTA foram utilizados como controle experimental nos ensaios de concentração inibitória fracionada. No ensaio de concentração inibitória mínima, o meropenem inibiu o crescimento celular da cepa bacteriana a partir da concentração de 32 microgramas por ml. Isso indica que a cepa bacteriana de fato é resistente ao meropenem, de acordo com o protocolo M100. Nesse sentido, foi elaborado um protocolo de concentração inibitória fracional de diversos compostos na presença de 1 oitavo da concentração inibitória mínima do meropenem obtido. A concentração inibitória fracionada é um ensaio fenotípico que permite avaliar as concentrações em que os compostos são capazes de inibir o crescimento celular na presença do meropenem, a fim de assim poder avaliar a influência adjuvante dos compostos testados sobre o fenótipo de resistência da cepa bacteriana. Como controle experimental de mudança fenotípica, foi realizado um ensaio com EDTA, que é um inibidor de NDM1. Os ensaios indicaram que concentrações maiores de 15,7 microgramas por ml de EDTA favorecem a mudança fenotípica da cepa bacteriana, constatando que o modelo de concentração inibitória fracionada é útil para a triagem de compostos. Nos ensaios realizados com 54 compostos, todos apresentaram concentração inibitória fracionada maior que 250 microgramas por ml, indicando incapacidade de inibição no modelo utilizado. Como nesse tipo de ensaio há grande influência de aspectos farmacocinéticos que podem se sobrepôs aos aspectos farmacodinâmicos de interação com a NDM1, foram analisados os parâmetros físico-químicos das moléculas para investigar os resultados obtidos. Para investigar a ausência de atividade dos compostos, diversos parâmetros físico-químicos e estruturais foram calculados, pois tem relação direta com parâmetros farmacocinéticos. A fim de avaliar a influência de cada parâmetro, a média dos compostos e do EDTA foi normalizada utilizando como denominador o captopril, molécula que tem propriedade de inibia em NDM1. Valores positivos e negativos indicam quantas vezes um determinado parâmetro é maior ou menor em relação ao captopril. A lipofilicidade, que apresentou maior diferença, pode ser a principal característica. que direcionou os resultados obtidos, sugerindo que a afinidade à membrana lipídica bacteriana dessas moléculas é um fator a se considerar. Analisando os valores individuais de log de P, apenas 7 compostos têm valores entre menos 2 e 2, que são os limites considerados aceitáveis para atravessar as membranas. Além disso, muitos compostos apresentam valores fora da faixa de características farmacossimilares, o que influencia negativamente no resultado. A molécula selecionada na triagem farmacofórica se destaca, pois apresenta limites fisico-químicos fora da faixa em todos os parâmetros. Já o ácido caurenoico, que é um derivado de ácido diterpêmico, apesar de ter todos os outros limites na faixa do aceitável, apresenta valor de log de P alto, indicando a alta lipofilicidade. As bactérias a ser utilizada para os testes são gronegativas e possuem uma dupla camada lipídica, fazendo com que a NDM1 fique confinada no espaço periplasmático. Dessa forma, para que o composto possa atuar sobre a enzima, é necessário atravessar a membrana através de porinas, o que depende da lipofilicidade. Como as porinas são canais hidrofílicos, para atravessá-las é necessário que a molécula apresente baixos valores de lipofilicidade. Com isso, não se pode afirmar que todas as moléculas testadas são inativas frente a NDM1, uma vez que a influência da alta lipofilicidade de alguns compostos pode ter limitado a passagem pelas porinas e impossibilitado o acesso à enzima álva, justificando assim o resultado observado. A próxima etapa do projeto está atualmente avançando na clonagem, expressão e purificação de NDM1, a fim de verificar diretamente com o álvo a possibilidade de inibição e otimização das moléculas. Um agradecimento às instituições que aumentam a pesquisa, ao Laboratório de Pesquisa em Biologia Molecular da Dra. Joyce Neves, que viabilizou os experimentos, e aos doutores Maurício e David e Ronan Batista por disponibilizar compostos para testagem.